Bom, e agora nós vamos conversar com a cidadã que dirige uma coordenadora de um espaço cultural em Teresina que, infelizmente, ainda não alcançou a dimensão que deveria, que é o Memorial Esperança Garcia, um prédio antigo, construído na década de 40, que ganhou um nome infame, infame, de Domingos Jorge Velho, o bandeirante de triste memória, que, entre outras coisas, exterminou o quilombo de Palmares. Houve uma reivindicação, houve protesto contra aquilo, era um assinte à consciência negra no Brasil e no Piauí, especificamente. O espaço foi rebatizado com o nome Zumbi de Palmares. E, durante algum tempo, o espaço levou esse nome e o Fábio Novo, secretário de Cultura, decidiu que o espaço deveria nomear uma piauiense. Uma piauiense que, em 1770, teve a coragem, a ousadia de mandar uma carta ao governador do Piauí, queixando-se dos maltratos que sofria ela e as suas companheiras de infortúnio. A homenagem não poderia ter sido mais justa. Então, vamos conversar agora com Antônia Aguiar, que é quem dirige aquele espaço cultural. Bom dia, minha querida, como vai? Bom dia, tudo bem. Tudo tranquilo. Então, Antônia, acho que você já tomou conhecimento, o edital já está lançado pelo Conselho Estadual de Cultura. Nós lançamos o edital com o título de Um Rosto para a Esperança Garcia. Essa ideia não foi nossa, não. Em 2008, aproximadamente, o Jó Cauêras lançou no Portal do Sertão essa ideia de procurar no imaginário do povo do Piauí, que os artistas do Piauí criassem um rosto para a Esperança Garcia. E uma pessoa me perguntou, mas o que isso vai mudar na história? Vai. Porque o rosto que nós conhecemos do zumbi de Palmares, quem foi que disse que aquele era o rosto de zumbi de Palmares? Quem foi que disse que o rosto de Cristo é esse rosto que nós nos acostumamos com ele? Um rosto nórdico. Como é que um cara nasce naquele mundo da Palestina, que é um deserto, e tem um rosto daquele? Mas onde você encontrar aquele rosto, você imediatamente sabe que é Cristo. Então, um rosto para a Esperança Garcia não é falsear a história, não. É fazer com que essa personagem notável, extraordinária, se torne mais popular e que a sua luta, que o seu trabalho seja reconhecido. Mas me fale agora do espaço. Como é que andam as coisas lá, Antônia? Então, o Memorial Esperança Garcia é um espaço, centro de referência da cultura negra do Estado. O espaço está indo bem, apesar das dificuldades, a gente tem tentado fazer as atividades culturais ali naquele local. E, agora mesmo, a gente já está encerrando o curso do Pronatec. Eram cinco turmas, estão encerrando já agora meado do final de mês de março. Mas lá nós temos as aulas, as oficinas de capoeira, as oficinas de dança, de teatro. Nós temos as atividades como café com conversa, que é uma vez por mês. Temos poesia negra na sexta, sempre a última sexta-feira do mês. E temos outras atividades. O espaço é muito solicitado pela comunidade, para fazerem reunião, para fazerem oficinas. E, realmente, ele está indo bem nesse sentido. Nas atividades culturais, por conta do período chuvoso, a gente tem... É, porque lá tem muita área aberta, os espaços mais apropriados para manifestações, são em áreas abertas, com chuva não dá, não é? Aí não dá, mas assim... Mas tem um auditóriozinho lá, bom, tem salas de aula, está bem equipado. Temos. Assim, com a reforma, eu costumo falar assim, que, graças a Deus, a gente teve um secretário sensível, que o secretário, na época, o deputado Fábio Novo, de fazer aquela reforma, climatizar as salas, e aí nós temos quatro salas de oficinas, nós temos a sala de reunião, temos uma biblioteca, sala de computação, temos o auditório Clóvis Moura, que esse espaço também, ele é multiuso, onde, pela manhã, até as 14h30, funciona como um restaurante, Mãe Maria de Angola, e, à noitinha, os meninos ensaiam capoeira naquele mesmo local. Mas também é utilizado para os nossos cafés com conversa, roda de poesia, é um espaço multiuso. Bom, você que está em casa, deve estar perguntando, estão falando de que o Terezinense tem uma certa dificuldade para identificar as coisas da cidade e tem uma dificuldade maior ainda para valorizar as coisas que efetivamente existem aqui. O espaço Esperança Garcia, o Memorial Esperança Garcia, fica ali, na Avenida Miguel Rosa, bem próximo da Academia Piauiense de Letras. O espaço é bonito, é uma construção sólida da década de 40, é um prédio realmente muito bonito e as coisas acontecem. Agora, evidentemente, você não deve esperar que as coisas o procurem, você tem a obrigação de procurar as coisas. Então, o espaço é aberto, já estive lá em mais de uma oportunidade, todo ele muito bem decorado pelo Robert, que é um grafiteiro da melhor qualidade, não é? Então, o espaço é muito bonito. Mas tem uma coisa, Antônia, que eu não digeri ainda. Por que que algumas mulheres negras e ligadas ao movimento negro se surgiram contra a mudança do nome para a Esperança Garcia? Tu que está mais dentro lá, por que isso? Qual era a razão? Não, assim, na época, foi sempre colocada a questão mesmo do espaço, já sei, Memorial Zumbi, e na ideia de que se fosse para homenagear a Esperança Garcia, que fosse num outro prédio, num outro local. A conversa se deu mais nessa questão, mas hoje já está bem resolvido. Já, o pessoal já resolviu isso, assimilou? Já, sim, assimilou. O Memorial Esperança Garcia, hoje, Antigo Zumbi, sempre que as pessoas nos perguntam como é que é essa história. O Zumbi, ele não deixou de ser homenageado dentro do espaço, né? Está lá uma área enorme, não é? Então, a área cultural, onde acontecem as atividades culturais, os shows, lá é homenagem ao Zumbi dos Palmares. Mas as pessoas já entenderam, sim, mas, assim, tanto é que as escolas, ao ir ao espaço, mesmo sabendo que é a Esperança Garcia, mas algumas pessoas ainda perguntam, mas aqui não era o Zumbi? Sim. Sim, continua, Zumbi está aqui, Francisca Trindade, Lélia Gonzalez, todas aquelas personalidades negras estão lá, estão lá, estão sendo homenageados. Então, assim, inclusive eu gostaria de dizer também que lá nós temos a sala de exposição Francisca Trindade, onde nós temos a exposição permanente, que é o Chirê dos Orixás, que é um trabalho da professora Lousana Tavares, que, pelo nome, né, Esperança Garcia, as pessoas têm procurado muito, mas também por conta do Chirê, porque conta a história dos 16 Orixás mais cultuados no Brasil. Bonita aquela exposição, não é? São umas esculturas pequenininhas, não é? Sim, sim. Muito bonitas, não é? Muito bonita e que deixa todo um legado para as pessoas que vão até aquela casa visitar, porque passam a conhecer, não é, a história dos Orixás, que faz toda a nossa religiosidade, né, afro-brasileira, e as pessoas, elas têm ido muito, sim, ao memorial, em busca de informações, né, a respeito da história da Esperança Garcia, e aí, assim, com relação ao rosto, né, da Esperança Garcia, é importante demais essa ideia do edital, de abrir esse edital. Nós vamos pensar, inclusive, me permita, minha irmã, vamos pensar na possibilidade de, junto aos Correios, criar um selo, não é verdade? Eu vou pleiter a isso, um selo com a Esperança Garcia, porque, minha filha, nós temos poucos, e você que está em casa, lembre-se, os dois heróis populares do Piauí, os dois, Mandu Ladino, Esperança Garcia não tem história. Ou seja, são personagens que o dominador fez questão de apagar. O zumbi, o nosso zumbi, de defesa do índio, foi Mandu Ladino, o que o Mandu Ladino fez, o que ele aprontou em defesa dos índios do Piauí, foi uma coisa extraordinária. Se sabe até o nome do matador do Mandu, e quanto é que ele recebeu de soldo, de prêmio. Mas não se sabe nem o nome do Mandu, se era Raimundo ou se era Manuel, Antônia. Não se sabe nem o nome, ou seja, joga-se cinza sobre a história do personagem, porque o vencido não tem, e ninguém sabia nada dele. Quanto à Esperança Garcia, me permita te contar uma coisa que isso me emocionou as lágrimas. Eu estava participando da Flor em Ueiras, a feira do livro de Ueiras, e estava participando lá de um evento, num palco. Quando eu desci, uma menina negra de aproximadamente 9, 10 anos, me parou, e com aquela irreverência típica dos meninos de cinema, me fala da Esperança Garcia. Eu estava cansado. Diz assim, minha filha, a Esperança Garcia foi uma escrava que em 1770... Ela disse, isso aí eu já sei, eu aprendi no teu programa, eu tinha falado do assunto aqui. Eu disse, então você já sabe tudo, porque tudo que se sabe da Esperança Garcia são dez linhas, não é, Antônia? Dez linhas. Só que são dez linhas que resumem todo o sofrimento e toda uma história de um povo. Aí a menina me olhou, Antônia, e disse assim, não, eu não me conformo com isso, nenhuma vida cabe em dez linhas. Olha que coisa, né? Nenhuma vida cabe em dez linhas. Eu digo, então, vamos inventar uma história com a Esperança Garcia, porque, afinal de contas, a Esperança Garcia existiu e deixou registro, escrito. Ela escreveu uma carta, e essa carta, você que está em casa, procure conhecer, você já encontra a cópia disso na internet. A versão, como foi escrita por ela, e a versão, hoje, já no português, atualizada. Você não pode deixar de tomar conhecimento dos heróis populares do Piauí. Não são os matadores de índio que devem ser homenageados, são aqueles que estiveram ao lado dos oprimidos. Mas, sim, me fala de alguma coisa que vocês estão fazendo lá, tramando alguma coisa, qual é a programação que vocês têm para esse ano, como é que está lá? Então, assim, esse ano, 2019, a gente sabe que essa atual conjuntura está deixando todo mundo muito apavorado, sem saber o que vai ser, principalmente, da nossa cultura nesse país. Mas, nós estamos com um planejamento bem extenso com relação àquele espaço, Memorial Esperança Garcia. Já vem fazendo, mas a gente está com essas atividades, as que a gente já fazia, e outras que estamos planejando, as pessoas estão procurando muito espaço, querendo fazer as atividades voltadas mesmo para a temática racial. E, para nós, é importante demais ter uns parceiros, como a TV, Cidade Verde, como você, que nos chama para falar do Memorial Esperança Garcia, que é um espaço, como você colocou, infelizmente, as pessoas, ao chegar até lá, diziam, eu não conhecia, nossa, que coisa maravilhosa. A coisa está ali. Ah, vou fazer aqui um pedido, ela não me autorizou, não, mas vou fazer um pedido. Você estiver em casa e você, às vezes, tem livros, livros que você não está utilizando mais, notadamente livros ligados à realidade do negro, ligados à realidade do índio, livros da história do Piauí. Como o livro está se tornando um produto obsoleto, as pessoas não querem mais guardar livro porque ocupa espaço demais, porque cria cupim, manda para a biblioteca do espaço Esperança Garcia e ele será muito, muito, muito bem recebido. Um livro pode mudar a vida de uma pessoa. Um livro pode alterar profundamente o destino de uma pessoa. Bom, você pode perguntar, cuidar da mulher negra, por quê? Por uma questão de autoestima. O Brasil é um país mestiço que, infelizmente, continua tratando a mulher, notadamente a mulher negra, como uma espécie de sub-cidadã ou uma cidadã de segunda categoria. Para mudar isso, não fique esperando decisão de governo, não. Assuma uma postura cidadã e comece você a mudar. Mude na sua casa. No trato com os empregados domésticos, não é, Antônia? O cuidado que você tem que ter com alguém que te serve, o respeito, a ideia do servo não existe mais, meu irmão. Você tem na sua casa uma pessoa, um funcionário que lhe presta serviço e não uma espécie de escravo que vai estar ali para atender as suas exigências mais exóticas. Minhas irmãs, meus irmãos, é uma alegria receber aqui uma cidadã na acepção plena do termo. Cidadão não é só quem vota e quem é votado, não. É quem se importa com o outro. Em meu nome e nome dos que fazem esse programa, uma rosa como símbolo da nossa gentileza, do nosso agradecimento. Obrigada. Um minuto só e já estaremos de volta.